Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos fazer essa peça maravilhosa que pode ser usada como jogo americano, como porta-prato e aí você vê o nome que você queira, toalhinha, toalhinha para micro-ondas, toalhinha para armário, serve para muitas coisas, pode fazer ela maior também, que é o nosso objetivo, fazer ela também maior, tá? E nessa peça eu vou usar o barbante branco número 6, o barbante verde bola e o barbante vermelho número 6 e agulha 3.5. Esse material aqui que eu vou usar, desculpa, é o barbante piratininga, tá? Se você quiser conhecer esse barbante, eu vou deixar o site abaixo para você conhecer o barbante piratininga, usado aqui no canal Cristina Coelho Alves. Então vamos iniciar a nossa aula com o barbante branco, fazendo a nossa, deixa eu colocar ela aqui do ladinho, ó, para você ficar visualizando ela aí. Então vamos lá, vamos começar com a laçada inicial e vou trabalhar aqui oito correntinhas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas e vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes e vou trabalhar dentro desse círculo, eu vou trabalhar 17 pontos altos, 17 pontos altos, eu vou fazer os meus 17 pontos altos, aí eu volto. Feito os meus 17 pontos altos, nós vamos fechar nessas três correntinhas que também é um ponto alto, então nós ficamos no total de 18 pontos altos, né? Que nós fizemos 17 e com aquelas três correntinhas, 18 pontos altos. Agora eu vou subir aqui três correntes, mais uma corrente e vou pular um ponto alto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente de espaço, vou pular um ponto alto, melhor, nós não vamos pular nenhum ponto alto, ó, desculpa gente, nós não vamos pular nenhum ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto alto em cada ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Então, é dessa forma que vai ficando, ó, um ponto alto em cada, nós vamos trabalhar 18 pontos altos, porém, com espaço de uma correntinha. Vou trabalhar os meus e volto. Finalizei assim, ó, é só você esticar, tá? Ó, esticar bem que ela vai ficar. Vai ficar um pouquinho com bocadinho, né? Como se diz, ó, vou contar uma, duas, três, vou mostrar pra vocês. Ela vai ficar um pouco assim, com bocadinho, mas não importe, porque nessa próxima carreira, ela vai ajeitar. Então, três correntinhas, aqui dentro do espaço, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa, essa carreira aqui, trabalhando dessa forma, tá? Dois pontos altos no espaço vazio e um ponto alto em cima de ponto alto, ficando dessa forma aqui. Então, nós vamos trabalhar toda essa carreira desse jeito. Finalizando aqui a carreira, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir três, quatro correntes. Agora, eu vou pular um ponto alto e no próximo, vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou pular um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Solta bem a correntinha aqui no meio, tá? Pula um. Deixa a correntinha de espaço aqui, bem folgadinha, ó, tá? Pula um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E vou fazer toda a volta dessa forma, tá bom? Sempre com uma corrente, pula um ponto, sempre uma corrente. Essa correntinha você deixa bem folgadinha aqui no meio, tá? Não deixa ela muito apertada pra o tapete, pra peça não ficar, é, convocando, tá bom? Ó, só uma dica, né? Aqui, ó. Como esse ponto aqui a gente pega quase em cima do ponto alto, então a gente pode repetir ele aqui, tá? Pode repartir o ponto em cima desse ponto alto aqui, ó. Pra soltar mais os nossos pontos nessa carreira, tá bom? Então a gente acrescentou um ponto. Um, dois, três. Fecha com um ponto baixíssimo. Sobe novamente três correntes. E dentro do espaço eu vou trabalhar dois pontos altos. Ponto alto, ponto alto, tá? No espaço vazio, dois pontos altos. E cima do ponto alto, um ponto alto. Então nós vamos trabalhar dessa forma toda a nossa carreirinha. Finalizando a carreira com ponto baixíssimo. E olha como que fica. Fica assim mesmo, tá? É só você esticar aqui, ó. Tá? Que vai dar super certo. Ok, ó? Fica certinho a nossa toalhinha, ó. Agora a gente vai fazer a carreira vazada, né? Que vai subir três correntes. Quatro correntes. Pula um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Pula um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Pula um ponto. No próximo, um ponto alto. Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Dessa forma aqui, tá bom? Até o finalzinho. Mostrei. Voltei pra mostrar pra vocês. Essa carreira sempre fica repuxando. Então você vai puxar os pontos. Olha só. Tá? Só puxar os pontos. Ela fica mesmo um pouco enrugada. O que conserta ela é essa carreira de ponto alto cheio. Tá? Então vamos lá. Finalizando. Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha. Aqui eu vou subir três correntes. E vou trabalhar aqui dentro dois pontos altos. A mesma repetição das carreiras de baixo, tá? Só a próxima carreira que vai ser diferente. A próxima carreira de ponto alto cheio. Então no espaço vazio são dois pontos altos. No espaço vazio são dois pontos altos e um ponto alto em cima de ponto alto. Tá? Vai trabalhar dessa forma. E lembrando que já na próxima carreira vai ser essa repetição aqui também. Então você já faz a próxima carreira repetindo aqui. Mas eu volto. Então veja só. Eu finalizei aqui e já fiz a próxima carreira porque é todo igual, né gente? Então agora a gente vai um, dois, três. Começar a próxima carreira de ponto alto cheio. Três correntes. E aqui dentro um ponto alto só, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. E aqui dentro um ponto alto só. Um ponto alto em cima de ponto alto. No espaço vazio um ponto alto só. Então essa carreira vai ser dessa forma, tá? Não vai ser dois pontos altos no espaço vazio. Vai ser um ponto alto só. Então olha só. Eu nem finalizei a carreira porque eu vou, tá vendo? Eu vou já ensinar vocês a fazer a parte verde. Para adiantar o vídeo, tá? Então eu vou pegar o barbante verde mesclado. Vou em qualquer lugar desse aqui e vou prender o barbante verde aqui, ó. Qualquer um ponto alto, tá gente? Ó. Vou subir três correntes e vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. No mesmo espaço eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes de espaço. E aqui eu vou contar. Deixa eu ver quantos que eu contei aqui. Pera aí. Um, dois, três. Então aqui nós vamos contar quatro. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto a gente vai fazer os nossos dois pontos altos. Duas correntes. No próximo ponto vamos trabalhar dois pontos altos. Duas correntes. Vou contar um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto eu vou trabalhar novamente. Outro bloquinho de dois pontos altos. Duas correntes. Chegando aqui, dois pontos altos. É dessa forma que a gente vai trabalhar. E olha como que fica, tá vendo? Porque aqui eu pulei só três pontos altos. Ele ficou meio juntinho. Aqui a gente vai pular quatro. Que daí vai ficar os botõezinhos mais espalhados, tá? Com o barbante vermelho nós já vamos fazer. Aprender a fazer os botõezinhos. Porque não tem segredo. É só você seguir aqui o passo a passo. Se você não sabe arrematar. Tem vídeos aqui ensinando a arrematar. Com o barbante vermelho nós vamos começar a fazer os botõezinhos. Depois a gente finaliza a carreira aqui, tá? O importante é você aprender no meio do qualquer leque você prende o barbante vermelho. Sobe aqui. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai contar uma, duas, três. Na quarta correntinha você vai fazer um ponto baixíssimo. Fazer um ponto alto. Três correntes. Aqui nessas duas laçadinhas aqui, ó. Você vai prender com um ponto baixíssimo. Faz mais um ponto alto. Faz mais três correntes. Nessas duas laçadinhas faz um ponto baixíssimo. Faz mais um ponto alto. Olha como é simples, olha. Feito os três picôs. A gente vai fazer duas correntes. Vai prender aqui no meio com um ponto baixo. Duas correntes. No ponto leque de novo, vamos trabalhar um ponto alto. Três correntes. Pega nessas duas laçadinhas aqui e faz um ponto baixíssimo. Um ponto alto. Três correntes. Pega aqui no ponto, duas laçadas, um ponto baixíssimo. E olha só. E assim a gente vai repetir toda a volta da nossa toalhinha. Não tem segredo, não tem mistério. Essa mesma repetição sempre. Duas correntes, um ponto baixo. E olha como que fica. Olha que graça que fica, gente. Fica lindo, lindo. Então, eu vou finalizar toda a minha carreira, né? O verde. Em cada bloquinho desse, você vai trabalhar esse bloquinho vermelho. Esse botãozinho vermelho. Eu vou finalizar a minha e volto pra mostrar pra vocês, ok? Veja só, então, como ficou. Tá vendo que essa aqui ficou mais espaçadinha, tá vendo? Ó, ela ficou porque eu pulei mais pontos. Olha só como que ficou lindo. E quanto que ficou medindo, gente? Ficou a medida de 41, né? 41 por 41. É isso? É, 41 por 41. Aí, ó. Tamanho ótimo, né? Um tamanho muito bom, muito bom mesmo. E fica legal pra você usar como jogo americano, né? É, porta-prado, como queira chamar, tá bom? Espero que vocês consigam fazer. Espero que vocês gostem. Se você gosta do meu trabalho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim, mais pessoas poderão fazer essa peça maravilhosa, né? Pode vender. Nós vamos fazer esse mesmo modelo no tamanho maior, tá? Porém, tem diferença aqui nas carreiras, tá bom? Então, um forte abraço, né? Fiquem com Deus. Ah, e não deixe de se inscrever no canal, tá, gente? Se inscreve no canal. Deixe aquele maravilhoso joinha. Ativa o sino pra você receber as notificações dos nossos vídeos aqui postados diariamente, tá bom? E se você quer aprender as técnicas de venda, é só você conhecer o curso comofazercrocheremcasa.com Já tem o curso para iniciante grátis, que você pode aprender aqui no canal. E tem também o curso avançado, que você pode adquirir e aprender as técnicas do crochê, tá bom? Então, vamos compartilhar o vídeo. Sei que você gostou. Ah, e quando você fizer a sua foto, mande a foto pra mim pelo WhatsApp. 32 9 8 4 8 4 5 mil, tá bom? Pra você, eu vou postar a sua foto lá na comunidade, no YouTube, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.